Quatro crianças de um CMEI de Goiânia foram isoladas essa semana por uma suspeita de rubeula, uma doença que provoca febre e manchas pelo corpo. Mas exames divulgados hoje pelo LACEN, o laboratório do estado, descartam que elas estejam com a doença. Testes para sarampo e dengue também deram negativo. A Secretaria Municipal de Saúde continua acompanhando as crianças para saber o que de fato elas têm. Pois é, embora a rubeula e o sarampo tenham sido descartados, a preocupação com que essas doenças em Goiás é grande nesse momento por conta de que? Da baixa cobertura vacinal. Em Goiânia, a cobertura da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, rubeula e cachumba passou de 83% em 2021 para apenas 65% no ano passado. Em Goiás, a cobertura está em 81%. Um número considerado muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. E por que 95%? Porque quando eu tenho 95% dessas crianças vacinadas, as outras 5%, elas acabam não se contaminando porque não há crianças suficientes, susceptíveis para manter uma cadeia de transmissão. Então é importante chegar aos 95%. E o que está acontecendo no Brasil, nos últimos meses principalmente, é o que a gente vem alertando já há algum tempo, que devido às baixas coberturas, nós podemos começar a identificar e a observar surtos de doenças que são preveníveis por vacina. O sintoma mais clássico da rubeula são as manchas rosadas pelo corpo. Geralmente começam no rosto e se espalham pelas costas, abdômen e braços. O paciente também pode ter febre e ínguas, que são inchaços nas glândulas das axilas, virilha e garganta. É uma vermelhidão completa pelo corpo, começa no rosto e se espalha pelo corpo, como se fosse um vermelhinho claro, às vezes coça ou não. Pode se confundir com outros problemas que a gente também está vendo voltar aí, como por exemplo o sarampo? Sim, sarampo, dengue, zika, chikungunya, são doenças que fazem diagnóstico diferencial com a rubeula. Cada uma tem as suas características principais, né? Mas na suspeita, leve essa criança ao pronto atendimento, o médico vai saber diferenciar-lhe clinicamente entre essas doenças e se necessário suspeitar, fazer o diagnóstico para a gente afastar essa criança das atividades e do contágio com outras crianças. O médico lembra ainda que a vacina não impede o contágio, mas protege das formas graves da doença, que podem causar infecções pulmonares e neurológicas severas em crianças. Além de ser de grande risco na formação do bebê no caso de contaminação de mulheres grávidas. Os gestantes que têm rubeula podem passar rubeula para o bebê dentro da barriga e aí a gente tem formas muito graves da rubeula congênita. Então a gente vacinando as crianças, impedindo que a doença se alastre, é uma forma que a gente tem de evitar o contágio com pessoas imunossuprimidas, gestantes, idosos e outras crianças que têm maior risco. Eu fico com medo dela pegar alguma coisa, mas como ela não fica na creche, né? Ela fica com a minha mãe, aí eu coloco as vacinas tudo certinho em dias, do jeito que a pediatra pede, para ficar tudo ok, para ela não pegar nada.